Gente, olha a minha cara. Eu não tô aguentando mais. Eu não devia estar limpada, não. Tô pior. Tem que ir lá lavar a cara. Eu tô me sentindo muito cheia. Oi, gente. Bom dia. Mais um vlog falando sobre vários nadas, que é a minha vida. Não tem nada de vários nadas, não. Sua vida é vários tudo. Vários tudos. Isso, velho. Falar que é vários nadas. Minha mãe ficou revoltada com a minha definição. Que dia é hoje? Dia 30? Décimo terceiro! Mãe, minha mãe. Ficou só uma barra. O dia 30. Hoje é quinta-feira. E hoje eu resolvi fazer esse vlog porque a gente tem uma visita técnica na OAB. Na OAB de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E eu não sei se eu vou conseguir filmar. Sinceramente, eu acho que não. Mas eu vou tentar. Então, eu fico aqui registrada a minha promessa de tentativa. Não sei se vai dar. E acabei de visitar a Escolinha Nova da Olivia. Ah, estou muito feliz. Porque é uma escola muito legal. Que cabe no nosso bolso. E que ela adorou, né, mãe? O que você achou da Escolinha? Sensacional. Muito bom. Eu vou fazer um vídeo só falando, tipo, comparando escola pública e escola particular. Por que ela está mudando e tal. Vou explicar tudo isso. Não sei se nesse mesmo vlog. Ou num vídeo separado. Mas... Ai, meu braço doeu. Mas eu quero explicar pra vocês a questão da escola. Mas ela estudava na escola pública, na creche do governo. E esse ano que vem, ela vai estudar numa escola particular. Mas enfim. E aí, agora são oito horas. Eu tenho que estar na OAB às nove. Eu vou tomar um café aqui na padaria. Porque eu estou morrendo de fome. Mas muita fome mesmo. Se der tempo eu pego o ônibus. Se não der, eu pego o Uber. Não queria pegar o Uber. Porque vai ser caro. Pelo longe pra mim. Porcaria. Mas enfim. Eu vou tomar um pontão de ônibus aqui do lado. E vou tomar um café da manhã. E aí Fala aí com o meu avô. Olá. Esse é o noivo da Ana. Ela não se já conhece. Já apareceu no meu vídeo. Olha o que a gente ganhou. Mostra aí como que funciona. Põe aí pra fazer. Anião padrão. Mostra vocês. O que eu quero botar, ó. Não é na foto. É no Stories. Entendeu? Aí você tira uma foto, tipo assim, do nada. E aí você bota pra escrever aqui, ó. Ah, não vai na sua canetinha. Não. Você não sabe nada, Ana. Sem nada. Agora escolhe uma cor. Agora dá. Olha que lindo que a gente ganhou. A gente ganhou esse trouxe aqui. Essa é a Alhanna, essa é a Alhanna. Fala oi pro meu vlog. Ô, Bárbara. Essa casa de sono sul. Olha só. Eu tô fazendo o meu vlog bucho de hoje. Vou mostrar a minha cara. Assim, ó. Bem divertido. Bem divertido. Você tá animada com sua visita? Não. Mentira. Fala pra mim mesmo pro meu vlog, Israel. Fala oi pro meu canal. Estamos aqui. Na UAB. Estamos com essa bancadinha aqui, Chiquérrimos. Ganhamos um kit. Não, fala oi. Que sobrenome inteligente vai pra Cê. Olha aqui, ó. Ai. Olha só. Entendi. Agora ela tá descobrindo as belezas da caneta. O bloquinho tá meio pai. O bloquinho tá meio caído. É, faltam as folhinhas também. Falta a capa do bloquinho. E? E a sacolinha da facolinha. O microfone pra gente fazer pergunta? É, e ele liga. Você vai fazer alguma pergunta? Não. Eu vou fazer uma pergunta sim. Como faço pra pular o resto de faculdade e direto pra UAB? Como que faço? É, 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 instituído pela portaria 02-2015. Ele entrou em vigor no primeiro de setembro do ano passado. Ele já, no artigo primeiro, dizia. O princípio de advocacia exige o conduto compatível com os princípios desse código, do estatuto, do regulamento geral, dos provimentos, dos princípios moral, individual, social e profissional. Então, vejam bem. Eu vou chamar a atenção desse artigo. A gente não tem que... Gente, olha a minha cara. Eu não tô aguentando mais. Eu não devia estar limpada, não. Tô pior. Tinha que ir lá lavar a cara. Tô me sentindo muito cheia. Oi, gente. Bom dia. Mais um vlog falando sobre vários nadas que é a minha vida. Hoje não. Não tem nada de vários nadas, não. Sua vida é vários tudo. Vários tudos. Isso, velho. Falar que é vários nadas. Eu também fico revoltada com a minha definição. Que dia é hoje? Dia 30? Péssimo terceiro! Uh, 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 uh! Mãe minha... Peraí, cara é a minha cara. Eu não tô aguentando mais. Eu não devia estar limpada, não. Tô pior. Tinha que ir lá lavar a cara. Tô me sentindo muito cheia. Oi, gente. Bom dia. Mais um vlog falando sobre vários nadas que é a minha vida. Não sei não. Não tem nada de vários nadas, não. Sua vida é vários tudo. Vários tudos. Isso, velho. Falar que é vários nadas. Eu também fico revoltada com a minha definição. Que dia é hoje? Dia 30? Péssimo terceiro! Uh, 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 uh! Mãe minha... Ficou só uma barra. O dia 30. Hoje é quinta-feira. E hoje eu resolvi fazer esse vlog. Porque a gente tem uma visita técnica na OAB. Na OAB de Minas Gerais. De Belo Horizonte. E eu não sei se eu vou conseguir filmar. Sinceramente, eu acho que não. Mas eu vou tentar. Então, eu fico aqui registrada a minha promessa de tentativa. Não sei se vai dar. E acabei de visitar a Escolinha Nova da Olivia. Ah, estou muito feliz. Fica uma escola muito legal. Que cabe no nosso... Gente, olha a minha cara. Eu não estou aguentando mais. Eu não devia estar limpada na... Eu estou pior. Eu tenho que ir lá lavar a cara. Eu estou me sentindo muito cheia. Oi, gente. Bom dia. Mais um vlog. Falando sobre vários nadas. Que é a minha vida. Não sei não. Não tem nada de vários nada, não. Sua vida é vários tudo. Vários tudo. Isso, velho. Falar que é vários nadas. Eu também fico revoltada com a minha definição. Que dia é hoje? Dia 30? Pécimo terceiro! Uh, 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 uh! Mãe mesmo. Ficou só uma barra. O dia 30. Hoje é quinta-feira. E hoje eu resolvi fazer esse vlog. Porque a gente tem uma visita técnica na OAB. Na OAB de Minas Gerais. De Belo Horizonte. E eu não sei se eu vou conseguir filmar. Sinceramente, eu acho que não. Mas eu vou tentar. Então eu fico aqui registrada a minha promessa de tentativa. Não sei se vai dar. E acabei de visitar a Escolinha Nova da Olivia. Ah, estou muito feliz. Porque é uma escola muito legal. Que cabe no nosso bolso. E que ela adorou, né mãe? O que você achou da escolinha? Sensacional. Muito bom. Eu vou fazer um vídeo só falando, tipo, comparando escola pública, escola particular. Por que ela está mudando e tal. Vou explicar tudo isso. Não sei se nesse mesmo vlog. Ou num vídeo separado. Mas... Ai, meu braço doeu. Mas eu quero explicar pra vocês a questão da escola. Mas ela estudava na escola pública, na creche do governo. E esse ano que vem, ela vai estudar numa escola particular. Mas enfim. E aí, agora são 8 horas. Eu tenho que estar na B às 9. Eu vou tomar um café aqui na padaria. Porque eu estou morrendo de fome. Mas muita fome mesmo. Se der tempo eu pego o ônibus. Se não der, eu pego um Uber. Não queria pegar Uber, porque vai ser caro. Pelo menos pra... Porcaria. Mas enfim. Eu vou tomar um pontão de ônibus aqui do lado. E vou tomar um café da manhã. E aí, eu vou tomar um café da manhã. E aí, ó... E aí, ó... o que botar não é na foto, é nos stories, entendeu? aí você tira uma foto do nada e aí você bota pra escrever aqui, ó ah, não vai na sua canetinha não, você não sabe nada, Ana? sei nada agora escolhe uma cor, agora dá olha que linda que a gente ganhou a gente ganhou esse troço aqui fala oi pro meu vô, o Bárbara essa cara de sonso olha só, estou fazendo meu vlog bucho de hoje você tá mostrando a minha cara assim ó, bem divertido, bem divertido você tá animada com sua visita? não! fala pro meu vlog Israel fala oi pro meu canal estamos aqui na OAB estamos nessa bancadinha aqui, Chiquérrimos, ganhamos um kit só agora ela tá descobrindo as belezas da caneta o bloquinho tá meio pai o bloquinho tá meio carinho eu ainda não estou de férias porque ainda tem que ter afro ah não, eu passei eu acho, eu passei de tudo enfim, depois da broma de hoje sabe, mas vai dar férias mas a gente segue em férias nós estamos aqui comemorando as nossas férias sabendo nosso mapa astral já tô pesquisando, já mandei mensagem pros meus contatinhos do Tinder pra saber o signo, a hora que nasceu, o que mais precisa é só a cidade é só a cidade em que ele nasceu e a hora que ele nasceu mas a hora que é o mais difícil sim, ele tem que saber a hora e tem que saber se o dia em que ele nasceu tá em vigor o horário de verão, isso é importante será que quando nasce o horário de verão? não nasce em julho é só na hora de livrar até lá então tá vou perguntar pros contatinhos e é isso, estamos aqui comemorando o fim do semestre grande honra eu já estou um pouco assim, mais pra lá do que pra cá mas é isso, eu tenho um date hoje viu gente, eu não sei se vou pôr isso no meu vídeo pode ser que eu edite mas eu tenho um date real people, quando tá tudo mas... é isso porque tipo assim olha só, a gente veio num lugar que tem opção de cachorro grande com coisas vegetarianas tem carne de soja e um monte de molinhos e batatinhas e purê de batata é, o meu pôs purê de batata mostra o seu, Lena esse é o nosso sanduíche vegetariano olha esse aqui quase um cachorro quente só falta um salsicha fala o endereço qual é o endereço? é, na rua São Paulo, perto do bar Banzai é o Dogão do Muquirana chama o YouTube? não, acho que chama você inventou isso agora, né? muito bom, tem muita opção pra quem contar e pra quem não contar tem um self-service de cachorro quente então você vai lá, pega o pão põe o que você quiser eu senti pão e muito molho tipo mostarda, ketchup eu fiz um molho branco com um molho de alho tinha e realmente tá cheirando tinha muita coisa olha aqui o meu batata palha, muito ketchup tem uma carlinha de soja palmito mas olha o tamanho foi quanto? 8,50? 8,90 oi gente olha o estado da blogueira você acha que ela é chique? mas no final de semana ela é essa pessoa eu estou eu estou num bar no centro da cidade num pedaço mais mais o que gente? do trash olha minha mão olha isso agora ela é minha mas é porque ela pegou uma colher eu não peguei uma colher olha aqui como eu estou comendo gente, olha a minha cara eu não estou gostando mais você não devia estar limpada na eu estou piando tem que ir lá lavar a cara eu não senti muito cheia e ela nem comeu tudo não rodava olha aqui ela foi o que mais pegou o prato dela era um patinto e a patisse que a gente segue na cerveja ela ia comer um pedaço de pizza que ela não está mostrando mas já foi uma pizza nossa, eu vou gritar agora vai pedir o que? pode fazer a higiene da minha cara? eu preciso tomar um banho essa vai ter a higiene um banho é uma pia gigante mas vai ser um banho de mangueira quando eu conseguir fazer a higienização não dá mais só aqueles programas que eu preciso tipo assim comer muito, muito, muito aí se ela conseguir ela não paga eu não conseguiria nenhum banho eu acho que eu também não eu já vi desse hambúrguer hambúrguer tipo pirâmide é, tipo alto assim né olha aqui véi na mesa tem comida eu já extraponei o limite do mojo eu sigo o live play nossa, eu preciso de mais Guaraná e aí e aí e aí e aí e aí